Do jeito que tá aí pra deixar. Chama qual agora? Qual que é boa? Você só toma meu capa daqui. Deixa eu... Só pra hospida. Fica à vontade. Negra, bora... Bora mais uma de... De Raul? Sérgio mesmo, vai. Bora uma de Raul, depois não vai pra Zé Ramalho. Pode ficar tranquilo aí. Se você quiser tomar uma... Vai pegar um beijo aí. Vai falar. Se você quiser tomar uma... Aqui, aqui, aqui. Pode ficar tranquilo aí. Se você quiser tomar uma... Não esqueça. Vai pra cá. As vezes você me pergunta Por que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada. Não fico sumindo ao seu lado. Você pensa em mim toda hora. Me cumpre, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda. Por que? Mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a letra das estrelas. Eu sou a cor do ar. Eu sou as coisas da vida. Eu sou o medo do ar. De amar-lo. Eu sou o medo do fraco A força da imaginação A letra do jogador Eu sou a luz do mundo Eu fui e eu vou Eu sou o que você me pergunta Perguntas não, tá lá Perguntas vão lhe mostrar Eu sou o que eu sou feito na terra Do fogo, do água e do ar Você me tem toda hora Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba, estou em você E você tá em mim na rua Mas você não está em mim Eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos, eu sou o amor Eu sou o amargo da língua Mamãe, papai e vovô O filho que ainda não veio O início, o começo E o fim, o fim, e o meio Cadê o fim? O início O começo O fim, e o meio E o meio Eu sou o início O meio, e o meio Eu sou o início O começo, o fim, e o meio E o meio O que adianta? Desça o velho Não, estou tomando um café Não, não, não Eu vou dar mais outro gola É? Pega lá o gola Não, não, não O meio E o meio O meio Tampag Obrigado.